Música 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 Te chamando para sair Só que quando você saia Você teria uma intenção boa Mas quando você saia Eu não tenho dúvida Só que quando você saia Aquilo que você esperava não era A sua expectativa era uma A sua expectativa era outra Mas Deus nunca te quis dizer Quando o meu filho vai chegar para sair Mas não vai Porque a sua forma está querendo ser a vida Sabe por quê? Eu fico ali assim na escola Brincando com a Laza, oi para lá Mas hoje Eu fico em nome de Deus E 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 fico em nome de Deus Sabe o que eu disse A pessoa gostando? Capítulo de Constituição Você vai entender agora Pega essa vida e ele está na sua mão Santo Ele já tem É forte Não tem cara de profeta Aleluia Meu Deus Deus me diz Agora que é a noite Que vai ser noite e você não vai conseguir dormir Já está tendo noite e você não está conseguindo dormir Quando você não vai conseguir dormir Abra essa Bíblia Que Deus vai começar a dar a palavra para você Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E eu não vou morrer Eu ainda tenho 19 anos Não sei se é um plano de Deus Mas eu ainda vou sentar para alguém gostei Eu vou entregar a batalha, viu? Eu creio, minha mãe. Olha, eu vou para ele curar. É porque eu lembro tudo. Primeiro, não sei. Foi o primeiro, segundo, segundo. Quando o Daniel perguntou. Tem um homem que tem uma oportunidade. E na oportunidade, o que é diferente? Eu creio, eu sou. Isaías 43, 10. Falando que ele é. E você falou que ele é? Ele é Deus. Ele é a porta onde não tem porta. E ele também é a cura. E no mundo passado falou de cego. E quem é cego precisa de? Cura. Cura de enxergar a razão. Meu Deus. Você precisa de cura para a sua vida. É verdade. Então não se preocupa. Nunca morrer de Deus. Sabe por quê? Porque ainda tem muito lugar para frequentar. Tem muito traficante que vai ser só pela sua vida. Então não gostou. Acesse. 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 Vamos lá. Beleza. E aí ele vai dar uma palma assim? Aí ele vai dar uma palma assim? Sim. Só brincando. Levanta a mão, só para você dar uma palma assim. Quando você abençoe, você vai sentir que ele é forte demais.